Estão abertas as inscrições para a 11ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. O prazo vai até 31 de março. Podem participar alunos de escolas públicas municipais, estaduais e federais com matrícula do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e dos 3 anos do ensino médio. A Olimpíada de Matemática conta com duas fases de teste. A primeira prova, neste ano, será em 2 de junho e a segunda, em 12 de setembro. 6.500 alunos serão premiados, sendo 500 com medalhas de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze. Os medalhistas também vão ser convidados a participar do programa de Iniciação Científica Júnior em 2016. A Olimpíada de Matemática reconhece ainda o trabalho dos professores, das escolas e das secretarias de educação. Mais informações no site que aparece aí na sua tela.